Imagina se estoura uma correia dentada deste motorzinho aqui, com um cabeçote com 24 válvulas, todas elas muito caras, eu não quero saber. Cara, o carro tá excelente, é um velho exemplar. Acabei descobrindo que o Beto já tinha mexido nesse carro em 2021. Que loucura, né? Olha ali, agora a Gabi pode entrar e sair sem problema. Bom, meus amigos, uma semana depois daquele serviço que o Rafa fez no carro aqui, que ele trocou a correia dentada, que vocês puderam assistir, eu voltei na oficina pra fazer agora a diálise do câmbio. Afinal de contas, esse câmbio tinha que trocar o óleo com 80 mil quilômetros. Eu não sei se foi trocado, eu confesso que eu tô preocupado com isso. E tem outro detalhe também que tá me incomodando. A direção hidráulica tá pesada. Então eu encomendei uma bomba nova e ele vai trocar esses dois itens. O óleo do câmbio vai ser com a máquina, não vai ser aquele só parcial, então vai ser a troca mais precisa, melhor possível. E a bomba eu comprei uma original. Podia ter comprado Paralela? Podia, mas esse carro tem um problema crítico de bomba hidráulica da direção. Então eu vou largar agora pra ele aqui e vou deixar ele fazer o serviço. Fala, gurizada, tudo bem? Olá. Nossa, é o Grilo, pai do Rafa. Gustavo, tu tá por aqui perdido aqui, homem? Eu vim fazer alguma coisa aí. Ai, 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 a maldade, a maldade. Eu tava passando inspirado. Olha lá, voltou o gol do Gustavo pra cá, cara. Voltou uma massinha lá, só tá correndo justamente aqui, ó. E aí, homem? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Vamos fazer o meu carro? Vamos. Toma, manobra. Tá bom, vamos lá. Pronto, tá na mão do mestre agora. Rafa, vai trocar o óleo do câmbio usando a máquina, fazer a diálise. Dando sequência, né, ao serviço que a gente tinha feito na outra semana. Bomba hidráulica da direção também. Tá pesada mesmo, agora eu notei. Tá pesadinha, né? Tá pesadinha. Ela é um pouco mais pesada que as direções mais novas elétricas, mas não, tá fora, tá fora. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo pra cá mesmo. E agora apareceu... Olha a felicidade dele. A criança feliz que acabou de andar com o seu Gol. Sim, aquele episódio do Gol que vocês viram antes, ou vocês não viram ainda, e vocês vão ver na sequência, não sei quando é que vai entrar o vídeo. A gente tá gravando no mesmo dia, né? Então, é isso. Ô, Rafa, boa sorte. Depois tu filmou pra nós um pouquinho do processo da troca do óleo ali, só pra... Sim, da mesma maneira que já foi feita a correr e tal, a gente faz a... Exatamente. Pode deixar. Amanhã eu volto aí pro secar. Tá bom, combinado. Valeu, gente. Meu, olha o que que veio pro teu carro, cara. Veio a bomba d'água, velho, do motor, mano. Tô vendo aqui o que eu vou fazer. Tá, tudo certo. Uma proteção aí. O que que cê tá fazendo aí, homem? Testando o carro, né, cara? Então, vamos andar pra ver se for bom? Bora! A proteção tá bem mais leve. E, em princípio, os ruídos de câmbio estão... Nossa, não tem ruído nenhum mais do carro. O Rafa acabou de fazer um milagre aqui, cara. Tava muito pesado, agora, além disso, o ruído sumiu. Então, ele tem algum funcionamento do câmbio que a gente precisa parar pra ouvir. Ah, tranquilo. Normal, normal. O câmbio automático possui algum... Não, mas eu também, sinceramente, até que tá muito silencioso, porque eu tava com medo. Não sei quando é que foi trocado esse óleo, se é que alguma vez foi trocado. E, cara, óleo de câmbio automático de Honda tem que trocar, né? Tem que trocar. E os caras não trocam. Não. É, o Honda é indestrutível, né? Pois é, fica nessa palhaçada aí e estraga o carro. Mas me diz... O que que tu fez aí? Cara, basicamente, dessa vez, né, seguindo aquele projeto que a gente começou algumas semanas atrás, estamos finalizando agora com a troca do câmbio. Do óleo do câmbio. O óleo do câmbio. O filtro, infelizmente, não tem como trocar, a não ser desmontando o câmbio inteiro. Tem problema. E aí utilizamos um flush, que é da Lubigar, já é um produto bem bacana. E também, depois de feita a troca, foi utilizado um produto que protege um pouco mais, né, o sistema. E modifica alguma parte do sistema, digamos assim, de atrito, dos discos, da parte ali toda. Ah, legal. Melhora um pouco isso aí. Legal, dá uma sobrevida nele. Dá uma sobrevida, exatamente. E finalizamos também com a troca da bomba da direção hidráulica. Pois é, estava pesada, estava barulhenta, mas infelizmente não deu para botar o original, né, porque veio errado. Mas tudo bem, não tem problema. Acontece, né, o nosso vendedor lá da Honda entendeu errado que era bom. Não tem problema. Ficou bom essa? Ficou bom, perfeito. O bom é que chegou em um dia, comprou na internet, né? Coisa bem boa. Tá, e teve mais uma pecinha que trocou que não estava nos planos também, né? Trocamos a sonda lambda, que ela estava fazendo, digamos assim, um ciclo de marcando o erro. Às vezes aparecia uma luzinha lá no painel dizendo que estava com problema na injeção, aí ele passou o scanner e era a sonda. Então, na dúvida, bota a sonda nova também. É isso aí. E agora o carro está, acho que finalmente agora o carro está rápido para poder rodar um pouco com mais qualidade, né? Quer dizer, tem que trocar essa surdina ainda e fazer uma geometria. É, a surdina, eu nem vou falar nada do antigo dono, né? Não, 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 mas é legal. A proposta é diferente, né? O Couto estava mais na questão da esportividade. Modo racing. Modo racing, é boa, boa. Modo racing foi boa. Eu já estou na moda família. Não quero barulho, não quero me incomodar. Olha lá, o modo racing é aquele lá, o seu grilão, o seu Astra lá, turbão na frente da oficina, conversando. Todo dia usa esse carro, que tem quantos cavalos hoje? 410 de roda. Meu Deus, teu pai é doente, velho. Caixa com F23, com multidisco na embreagem, bem doido. É um carro de rua. Carro de rua, bem louco. Rafa, tchau, espero não te ver tão cedo. Igualmente. Foi muito bom trazer o carro aqui, mas eu não quero te ver mais tão cedo assim. Gabi, está pronta para encarar o carro novo? Olha de que nós vamos hoje. Estou bom. Prefere Jets? Não sei, está difícil de escolher. E aí, é tão ruim assim? Não, não está bom. Não está cheirosinho? Está, né? Meus amigos, eu respeito quem gosta disso. Mas eu, sinceramente, prefiro o silêncio. E por isso, hoje eu vim pegar o meu escapamento. Está aí o escapamento, Luiz Couto? Só pegar. Então vamos lá. Vamos pegar o troço que tu tirou aqui do carro. Vamos parar com essa barulheira. Estava tão bom, né? Estava, estava bom. Tinha ficado bom. Está bom, onde é que tu escondeu aqui, cara? Quando eu casei e a minha mulher se mudou para o meu apartamento, eu tinha um quartinho que era só de peça. Ah, está bom. Ah, tu vai mostrar o meu? Eu vou te mostrar a tua bagunça, cara. Tu achou que tu não ia passar vergonha hoje. Porque ela literalmente diz assim, bah, pega essas merdas e arranca tudo daqui. Tira daqui. E aí eu tive que alugar um... Esse é dos meus, né, cara? Para guardar. O cara tem um self-storage só para guardar a porcaria. Ah, vai ver o que é. Mas já foi pior. Não pode ser pior. Não, já foi. Quando tinha as peças do K aqui junto, tinha mais dois motores. Já teve mais coisas. Agora está quase bom. Ah, está organizado, cara. Olha só que bonitão. É, poderia ser pior, né? Está bem organizado. Olha aí, cara. Olha lá minhas encrencas lá. Está lá o 3Scape. Cabe no cord, isso? Cabe no... Tu tem um cobertor? Não tenho nada. Tu não veio preparado para levar o escapamento? Tá, mas tu tem uma cama aqui e não tem cobertor? Cavalo! Pois é. Não, mas acho que tem alguma coisa que a gente possa usar para dar uma forrada lá. Só para não arranhar nada. Tá, vamos pegar lá. Vamos lá. Olha o downpipe da Mercedes. Olha que loucura, meu. Tu já arrancou os troços da Mercedes? Se tu perguntar para a minha esposa, não. Tu é bem cara de pau, né? Olha aqui, o troço começa. Eu acho que isso aqui é 4 polegadas. Olha como é que é a saída. Não, não é 4. Eu acho que é assim. Não, é 3. 3? É 3, vai para mim. É o teu uso na pluma. E olha como é que ele sai. Bah, delica! O Mad falou que isso aqui é 2 ou 2 em 1 quarto. E não tem jeito, porque ele está ligado no escape original, né? Isso aqui é 2. Lá é 3, isso aqui é 2. Pô, é muito pequeno, não. Não sei por que eles fazem tão pequeno assim. Porque tu vai olhar o resto do escape e não é tão pequeno. Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou te emprestar, ó. Ah, tem esse tecido aqui. Meu? Não, aqui, 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 aqui. Esse tecido aqui era para ser uma cortina, eu acho. Alguma coisa. E aí, tu... Ó, segura aí. A gente vai forrar o carro com isso aí. Cara, e algo me diz... Que era só isso? Não sei. É tu que tirou? Não, eu acho que ele tem mais um pedaço ainda. Tá, vamos levar esse pedaço lá na rua, então. Ó, meus amigos, estou aqui na Guaraninha agora trocando a sujeira do carro, não é o escapamento. Vamos botar o original. Estava lá os pedaços dele e vamos voltar a ter silêncio a bordo. E aí, vamos tirar a gambiarra brava aí, então? Vamos tirar a gambiarra. Vamos fazer ficar bom de novo. Será? Não que tivesse ruim, mas assim... Não é mais de corrida, né? É. Em questão de meia hora, o escapamento estava todo no lugar. Ah, graças a Deus. Olha quanta coisa que o Couto tirou. Ela realmente vai fazer barulho, né, seu Couto? Pois é. O Felipe quer silêncio, não quer saber de se incomodar, não. Vamos ligar pra ver se ficou bom? Agora é aquela hora que a gente chora, né? Nossa. Não tem mais nada de barulho. Parece um aspirador. Tá bom, parece que eu queria. Meus amigos, o carro ficou tão silencioso que, na verdade, agora eu tô escutando barulhos que eu não escutava antes. Olha só. Nada de barulho. Nada. É bom. É bom, era o que eu queria. Agora vamos passar na vistoria, né? Agora eu posso transferir sem problemas, sem me incomodar. Fala, homem. Como é que está, amigo? Tudo tranquilo? Tudo certo por aí? Tudo certo, graças a Deus. Vamos chegar. Tá entrando. Por favor. Uma bondade, meu amigo. Vocês já conhecem o Rudimar, né? O nosso amigo aqui que faz as transferências e outras coisas importantes aqui em Porto Alegre. É ou não é? É isso aí, é verdade. Só lembrando, o Rudimar dá desconto pros inscritos aqui do canal. 15% de escondos honorários pra todos os inscritos do canal. Viu só? Que legal. Vamos lá, vamos transferir o acorde? Vamos. Ah, já sabem que é o acorde que tá aqui? Então tá. Não, na verdade, isso aqui é uma série de vídeos que tá entrando depois de ter mostrado o carro já. É isso aí. Vamos lá. Vamos transferir esse acorde hoje. Daqui a pouquinho vai estar tudo pronto. Nós vamos mostrar aqui. Esse é bem fácil, né? Esse é muito mistério. Tem outros piores. Já passaram piores aqui. Bravo. E aí, meu amigo, pronto então? Pronto, vamos lá. Agora é hora da verdade. Já assinamos toda a documentação lá em cima. Lá em cima. Estamos aqui em cima ainda, né? Isso. Agora é hora de fazer a vistoria. Vamos ao subsolo e vamos vistoriar o veículo agora. É isso aí. Será que passa? Isso aí. Com certeza. Tá cá, tá inteirinho, né? É novinho. Todo revisado e tal. Nem barulho faz mais. É isso aí. Eu quero saber o que tu achou do carro. Olha aí, rapaz. Isso é novo. E já vimos um detalhe aqui que nós vamos corrigir, né? Depois a gente faz o comentário. Pois é, cara. Pois é. Ainda bem que dá pra corrigir, né? É isso aí. Dá pra resolver. Vamos solucionar. Ainda bem que dá pra corrigir. Já na própria transferência. E lá tá nosso amigo Tiagão já. Já resolvendo nossos problemas. Já resolvendo nossos problemas. Tá bom. Tudo certo. Meu velho. Foi rápido o negócio, hein? Viu só? A vistoria é feita, tudo pronto. E daqui a pouquinho já estaremos com ele. Emplastado. Devidamente. Pois é. Agora conta. Conta a sacada de higiene aqui. O que que tu mandou fazer? Ah, pois é. Ali, o que que acontece? Quando nós chegamos no carro, a placa dianteira, ela é... Maior. Do tamanho normal. Do que o suporte. É, do tamanho normal. Mas ela tem um suporte. Olha só, nos amigos. Esse suporte, ele é menor. Ou seja... Olha só, o suporte original de fábrica é menor do que a placa. Ou seja, o habitáculo da placa é menor. Então nós vamos reduzir a placa pra evitar... Vocês podem ver, ela tava toda torta antes, ó. Porque o cara encosta aqui e ela entorta os dois lados. Mas tem mais um risco aqui, que é o que o... O que o Rudimar falou, né? É, além da questão do amassado, né? Crianças em casa, tem duas filhas pequenas. Então é passar, bate uma mãozinha, bate uma perninha ali, dá um problema. Não é uma tragédia. Resolvemos o problema da melhor forma possível. Pede a placa resuzida, nada como o despachante pra recomendar essas coisas, né, cara? Isso aí. Vamos lá. Nada, de novo, nada fora da lei. Tudo dentro da lei. Agora, o próprio Rudimar estava me explicando. A grande função do despachante é que ele conhece a lei. Conhece o que pode e o que não pode. Às vezes a gente fica pensando, ah, isso é Falca Trua. Não, não é. Inclusive, picaretagem, tá? Camiseta do lado do Boris. Vim, 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 vim. Obrigado, Boris. Valeu, obrigado, Felipe Boutros. Foi ele que me mandou. Show de bola. Isso aí. Obrigado. De novo, mais uma vez. Daqui a pouquinho vai ter a placa instalada, né? Esse é o cara. Isso aí. Eu acabei de trocar um instufilme e já arranhou. Ah, deve ter uma pedra, alguma coisa. Pois é. Alguma pessoa deve ter mexido aqui e montado errado. A dobrada aqui é a pestana. Nunca fizeram isso aqui. Nunca foi feito? Nunca. Que loucura. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram. Porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí. Tchê, não te esquece de te deixar de te dar.